Trabalhamos com animais há mais de seis anos, mudando suas vidas, tirando-os das ruas, dando a eles a chance de uma nova vida. Mas hoje, no Dia Mundial do Animal, celebramos a magia e o amor que esses fucinos trazem para as nossas vidas. A mudança interna que ocorre quando abrimos nossos corações e os deixamos entrar. Obrigada por transformarem também as nossas vidas. Onde paraíso dos fucinos.